Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A Organização Mundial de Saúde garantiu que são baixíssimas as chances do vírus zika se propagar durante os Jogos Olímpicos no Brasil. Quem tem as informações é o repórter Anderson Odrade. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que é muito baixo o risco de propagação do vírus zika no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. Durante a última reunião do Comitê de Emergência que aconteceu em Genebra, na Suíça, os membros do comitê reafirmaram que no mês de agosto, quando acontecem as competições, o país estará na estação do inverno e com as condições climáticas desfavoráveis para a transmissão das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A OMS manteve as recomendações já realizadas aos viajantes, principalmente as grávidas. Aqui em Brasília, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, reforçou o compromisso do governo federal em manter as ações de vigilância em saúde durante os Jogos Rio 2016 e comemorou o reconhecimento internacional. A recomendação da OMS deve confirmar os visitantes para as Olimpíadas. Na verdade, nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não e agora com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência, nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco. Anderson Andrade para o Boletim da Saúde. Para não estragar a diversão durante o período das festas juninas, é muito importante ter atenção com as brincadeiras típicas, principalmente com a fogueira e os fogos de artifício. Afinal, onde há fogo, há risco de queimaduras. Quadrilhas, comidas típicas e muitas brincadeiras fazem parte das festas juninas que acontecem nessa época do ano em todo o Brasil. As fogueiras e os fogos de artifício aparecem em muitas comemorações neste período, mas se há fogo, há risco de queimaduras. Então, nunca é demais lembrar os cuidados necessários para que a festa não termine em acidente. Durante o período de festas juninas, a procura pela unidade de queimados deste hospital público em Brasília cresce mais de 20%. E para cada 10 casos que chegam aqui, 9 são causados pelo manuseio errado de produtos inflamáveis, como fogos de artifício, além de álcool ou gasolina usados principalmente para acender fogueiras e churrasqueiras. Foi o que aconteceu com esta auxiliar de serviços gerais. Ela sofreu queimaduras com álcool nas costas e nas mãos, quando um amigo tentava preparar o churrasco durante uma festa. Não por imprudência, mas por descuido mesmo. Estourou o restinho do álcool que tinha no vidro e queimou eu e ele, entendeu? Esse álcool estava próximo da churrasca? Estava, estava sim. Entendi. Entendeu? É uma coisa que a gente pensa que não vai acontecer com a gente, mas depois que acontece a gente vai pensar. Nessas imagens divulgadas na internet, é possível ver o flagrante da imprudência. A brincadeira com explosivos, se feita de forma inadequada, pode trazer consequências graves e deixar marcas pelo resto da vida. Este médico especialista em queimados alerta para os riscos em casos de acidentes como esses. O grande problema é que a queimadura é pequena, mas as mutilações são grandes. Então pode explodir na mão, perder dedo, parte da mão ou perder o olho decorrente a uma explosão. Alguns cuidados podem ajudar a aproveitar o São João com segurança. No caso do preparo das comidas, a orientação é usar panelas proporcionais ao tamanho do fogão e mantê-las sempre com o cabo para dentro. Evitar o uso de líquidos inflamáveis e manter uma distância segura das fogueiras. Só comprar fogos em locais autorizados, seguir a orientação dos fabricantes e nunca deixar crianças soltarem fogos sozinhas. E se mesmo assim a queimadura não for evitada... A gente recomenda assim, não usar produtos caseiros em cima da queimadura, que algumas vezes contamina ou atrapalha a avaliação do médico. Então é evitar usar manteiga, pasta de dente, rola, alguma outra coisa assim. O mais recomendado é água corrente, proteger com pano limpo e procurar um serviço médico. Com todos esses cuidados, agora é só aproveitar a festa. O boletim da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.